Voltamos com o especialista em sono, doutor Francisco Hora, porque é muito assunto, né minha gente? Agora no bloco passado, eu perguntei para ele qual era a melhor posição para a gente dormir. E aí doutor, qual é a melhor posição para a gente dormir? Existe? Deitado, não. Óbvio que é. Bom, as pessoas estabeleceram, eu sei que rodou aí muito na internet, nos apps, conceituando que tem que ser sempre do lado direito, por isso é lenda, é lenda. O melhor decúpto, a melhor posição para a gente dormir é o decúpto lateral. Agora alternando, você dorme para o lado esquerdo, tem gente que gosta muito do decúpto ventral, que é o famoso de bruxos com a camiseira assim, Outros preferem decúpto dorsal. Para a respiração, para os roncos, para as apneias, a pior posição é essa, de barriga para cima, que a gente chama o dorsal, deitado sobre as costas. Por quê? Porque você diminui a capacidade respiratória da via aérea superior, a chance de fechar aumenta, sua pressão sobre o peito aumenta, não é uma posição confortável. Para a coluna vertebral não é bom. O decúpto lateral direito, esquerdo alternado, ameniza isso. Então procure dormir de lado, numa posição simétrica, com a coluna mais ou menos bem alinhada, você pode até abraçar um travesseiro, ou se quiser alguém que você goste, que fica mais agradável, de um lado, do outro, vai trocando e pronto. Doutor, eu ficaria aqui muitas horas conversando com o senhor, agora eu gostaria de te convidar para você vir outras vezes. Virei sempre. Combinado? Virei sempre. Gosta de teatro? Gosto, muito. Pois bem, minha gente, está em cartaz um espetáculo muito bacana que se chama Contar Tristes Histórias das Mortes das Bonecas. É um nome bem sugestivo. É um espetáculo que visa questionar os relacionamentos abusivos, a homofobia, a intolerância. Eu acompanhei o ensaio e eu vou mostrar para vocês um trechinho do ensaio deles e também a conversa que eu tive com a diretora Keila e com o elenco. Bora ver? Silêncio, por favor. Eu não disse que ele voltaria antes do domingo? Sai do quarto. Eu não estou no quarto. E o assunto de hoje é teatro. Eu estou aqui com Keila Queiroz, que é atriz, cantora e diretora, e que ela vai falar para a gente sobre o espetáculo que está em cartaz aqui em Salvador. Oi, Keila. Oi, Moema. Tudo bem? Me conte sobre a ideia de montar esse espetáculo. Então, olá, gente. A iniciativa de montar esta peça, o nome da peça é E Contar Tristes Histórias das Mortes das Bonecas. A iniciativa de contar essa história partiu da minha pré-formatura, que eu abordei um assunto sobre relações abusivas. E eu estava em busca de um novo texto que abordasse isso, só que no universo LGBT. E até que um amigo, Otávio Correia, que é meu assistente, me indicou esse texto, que é de Tennessee Williams. E quando eu li, me apaixonei. E me tocou muito, profundamente, assim. E com toda essa nossa vivência atual no Brasil, com todas essas LGBTfobia que tem acontecido, né? Então, para mim, eu, enquanto artista, me senti no dever de trazer um pouco esse alerta para a comunidade do teatro e para todas as comunidades que gostam de vir assistir as peças aqui no Teatro Martins Gonçalves e tudo mais. E eu me senti nesta obrigação, nesse dever, enquanto cidadã, enquanto artista, de falar um pouco sobre isso. Faz um resumo para a gente do que se trata a história, de como é a peça. E contar tristes histórias, conta a história de Candy, que ela é uma decoradora de sucesso. E ela se apaixona por um marinheiro que é machista e homofóbico. E só que ela, por medo da solidão e da velhice, ela acaba se adequando a uma relação abusiva, para não ficar só. Na peça, ela tem dois amigos, duas amigas, Drag, que é Jerry e Alvin, e que estão sempre ali tentando alertá-la, mas ela está completamente apaixonada e completamente carente. E acaba se afastando desses amigos para poder viver essa pseudo-relação. E aí o resto vocês precisam vir assistir. E agora a gente está aqui, nós vamos conversar com parte do elenco da peça. Eu queria começar perguntando para você, Candy, que na verdade Candy é o nome da personagem. Existe uma revolução hoje na sociedade em relação ao amor, à forma de se expressar. Agora ainda a gente fica meio confuso, trans, travesti, como é que você vê isso? O que se tem da imagem de um travesti hoje na nossa sociedade é, infelizmente, de uma figura marginalizada, não aceita em várias esferas da sociedade. E a gente traz, a gente vem apresentar esse trabalho como uma forma também de tentar transformar esse olhar da sociedade em relação à figura do travesti. Não que seja essa a nossa principal missão. É um desafio muito grande para mim enquanto ator, para os meninos também, que não somos trans, não vivemos esse universo. Então, assim, é muito desafiador e ao mesmo tempo trabalhar, discutir uma relação abusiva dentro desse universo. É mais desafiador ainda. A gente conversou com pessoas trans, com pessoas que vivem esse tipo de realidade, para poder deixar a gente um pouco mais contextualizado do que é realmente a vida de um travesti na sociedade, por exemplo, brasileira, diante de tantas questões, tantas contradições que a gente vive. Nonô, me conte como foi a sua preparação para a peça. Bom, eu entrei nos 45 minutos do segundo tempo, né? E meu laboratório está aí nos jornais, está na televisão, em filmes, enfim, está na vida. Porque, infelizmente, a homofobia e o machismo existem. Faz parte da cultura. E, infelizmente, são histórias de seres humanos. Um ser humano que tem a solidão e quer amar, quer ser amado. E ele se aproveita disso tudo. Ele se aproveita dos bens materiais que ela tem, das posses que ela tem. Para mim, está sendo um desafio muito grande, de verdade. Subir no salto, eu nunca tinha colocado um salto na minha vida. Foi bem difícil manter o equilíbrio, criar um corpo para essa travesti, que é drag, que faz shows. Uma travesti, você já imagina ela toda classuda, uma artista. Foi um trabalho muito árduo, muito suado. A gente teve preparação corporal baseada nas ações físicas com um amigo nosso da Argentina, Marcos Giordano, que foi fundamental para mim, para a minha criação, criação do personagem. Foi um trabalho incrível, suado, mas incrível, que está ficando um resultado bem legal. E a gente está esperando por vocês aqui, no Teatro Martim Gonçalves, às 18 horas, de 6 a 9 de abril. Então pronto, meu povo. Eu sou Moima Bartira, cheia de assunto. Venha assistir, venha para o teatro. Valeu. Obrigada, produção, direção, elenco. Keila, parabéns pela sua coragem em abordar um tema ainda tão delicado. Um beijo, sucesso. Agora é o seguinte, próximo bloco tem música, mas essa parte musical é surpresa. Enquanto eu vou ali, você pega o celular e me adiciona no Instagram. Fechou? Moima Bartira. Vai lá. Meu fechamento é você. E aí E aí E aí